a noite do dia 25 do 4 de 2021 25 de abril o tempo com algumas nuvens né atrapalhando um pouco da imagem da lua mas a gente consegue fazer um registro para vocês né a gente consegue ver até um arco em volta aqui né uma coloração e estudar só um chegar mais perto para focar a imagem só para vocês terem uma noção então nós estamos já finalizando o quarto minguante dia 27 agora entra na lua cheia né e vamos fazer uma live para vocês é a live da lua cheia no perigil conhecido popularmente como super lua mas muitos estão confundindo ela né com a lua é a lua rosa né só que a lua não vai ficar rosa tá esse termo nem nem sequer precisaria ser usado no brasil tá essa questão de lua rosa segundo calendário lá era comemorado pelos indígenas norte-americanos para chegada da primavera e também em questão das colheitas né assim como é a lua azul também mas não significa que a lua vai ficar azul ou que a lua vai ficar rosa quem é mais próximo que conseguimos chegar aí da lua em questão de coloração aos tons de frequências mais baixas né amarelo vermelho laranjado né pouca coisa meio rubra né dependendo o qual o evento né qual o fato que está acontecendo é mais rosa não quem ela tá no período perigil agora vocês estão vendo a nuvem passando em frente dela e as nuvens né transmitir gravando né perdão que acostumei com live estou gravando aqui da cidade de jales interior de são paulo a linda lua luta magnífica só que as nuvens estão ocultando a parte de sua beleza né bom então vocês entenderam né lua rosa é referência aí as comemorações da chegada da primavera né que era comemorado hein pelos indígenas norte-americanos né chegada da primavera na américa do norte para terem ideia e os sites a maioria dos sites com sensacionalismo às vezes só por explicação o pessoal coloca lá também não tem essa essa esse entendimento mas a maioria das vezes por sensacionalismo eles vão lá e colocam a lua cor-de-rosa e as pessoas mais alegres as pessoas que não conhecem astronomia ficam esperando uma lua cor-de-rosa e acabam se decepcionando tá é por isso que é bom explicar quando a gente vai divulgar parte de astronomia tem que explicar porque lua rosa tudo bem pode colocar lua rosa mais explica o o que é que é né não coloca rosa a lua cor-de-rosa na imagem e também explique porque o termo lua rosa a imagem dela tá magnífico consigo tá mais ampliação se quiser ó se eu coloquei assim para enquadrar na imagem e não é telescópio ok uma câmera fotográfica profissional com zoom de no máximo 120 x 120 vezes né aqui para encaixar ela tô usando 83 x e para ter e esta imagem aí que vocês estão vendo tá com nuvem tá deixa eu afastar para vocês só terem uma ideia nuvens ó temos um arco em volta dela né e devido ao seu brilho nas nuvens mas ó e vocês conseguem notar aí as nuvens é bom vídeo é só isso mesmo só para vocês daram uma olhadinha aí na lua se findando já para chegar na lua cheia no dia 27 e vamos estar acompanhando pelo canal mundo curioso transmitindo ao vivo para vocês interagindo totalmente através das redes sociais um abraço a todos tem mais